É uma ação sublime. Sublime é o Senhor. É o que? Delicado? É atento? Age com ternura? É sublime. Sua ação é tão sublime como de uma criança num gesto de amor. Aqui, me deem licença para romantizar, para sensibilizar um pouco mais. Porque é sublime. Porque é uma ação quase que imperceptível. Uma ação suave. Uma iniciativa não é discreta, é suave. Não é escondida, é uma ação sublime. É uma presença silenciosa, mas está presente. É um olhar atento, mas sem escândalo, sem gritos, sem espasmos. É sublime em tudo que faz, em tudo que realiza, em tudo que é. Eu confio e espero em Vós, Jesus. Meu Deus sublime. Meu Deus amoroso. Meu Deus vitorioso. Meu Deus bondoso. Deus meu. Santo, Santo, Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.